Os moradores do bairro da Marambaia levaram um susto depois que esta árvore caiu no meio da rua O trânsito foi bloqueado e provocou um longo congestionamento Este morador conta que uma pessoa ficou ferida Ficou embaixo da árvore, ele pediu socorro pra gente, mas só que a gente queria ajudar, mas não sabia como ajudar Há 25 anos, Dona Creuza mora na Rua da Mata, no bairro da Marambaia, em Belém Ela conta que a queda da árvore poderia ter sido evitada Já que os moradores haviam denunciado várias vezes aos órgãos competentes sobre o problema Eles não ligam, só vem quando acontece A árvore é uma figueira, de acordo com este bombeiro, caiu por não ter raiz profunda O tempo e a idade da árvore, ela tende a vir a cair Não foi causada por vento, e sim pela própria árvore Ela já está em uma certa idade, velha, e que causou essa queda dela Não foi a chuva, não foi a ventania, é simplesmente a própria árvore, seu tempo de vida Dona Creuza tem medo agora que caia esta outra árvore Elas estão todas podres, elas estão em frente, vai de cair de novo E se essa cair, vai cair em cima da casa, vai prejudicar a casa, vai prejudicar a casa do vizinho também Então tinha que tirar todas elas, tinha que cortar Então tinha que tirar todas as coisas, vai de cair de novo Então tinha que tirar todas as coisas, vai de cair de novo